Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o pneu Dunlop SP350A, com ótimo desempenho e alta aderência. Os pneus Dunlop para caminhões e ônibus foram feitos para motoristas que buscam segurança em primeiro lugar. As linhas eixo de direção e eixo de tração oferecem isso e muito mais. O pneu Dunlop SP350 é recomendado para aplicação em eixos de reboques e semi-reboques, que trafegam médias e longas distâncias no transporte rodoviário de cargas. Ele é uma excelente solução para consumidores que buscam economia e segurança em nossas estradas. Para este produto é necessário a utilização de câmara de ar. Deve-se montar o produto aplicando-se camada de talco em toda a superfície da câmara de ar, a fim de evitar danos, vincos e cortês. O pneu SP350 tem desenho da banda de rodagem que otimiza a área de contato com o solo, sucos profundos e largos. Excelente rendimento em primeira vida. Estas características proporcionam um desgaste regular, baixa manutenção e longa vida útil. O Dunlop 350A é produzido para caminhões e ônibus com a rodas aro 20 e 22 polegadas.